Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo O tema do vídeo de hoje é isso daqui pessoal É uma experiência com as estaquinhas, com diferentes fórmulas de substrato Para a gente poder observar exatamente aquilo dali, o resultado do trabalho Não é eu escolher o substrato e fazer no substrato que eu quero É eu perguntar para a planta qual é o substrato que ela mais gosta e fazer naquele modelo Uma experiência muito bacana que eu vou compartilhar com vocês hoje E é visível a diferença no canteiro Vou mostrar para vocês ali como que foi E o resultado vocês já estão vendo ali Segue comigo até o final do vídeo, um vídeozinho bem curtinho Mas é uma experiência muito bacana com o Calanchoe Para você que gosta dessa planta, é um parente da fortuna Um parente da suculenta na verdade como um todo, é uma variedade suculenta Aqui pessoal, eu fiz uma parte do canteiro com o substrato Carolina Uma parte do canteiro com os dois juntos E uma parte do canteiro com esse daqui puro, o basplante Essa experiência aqui pessoal, procedeu dessa forma aqui O potinho, nesse caso aqui é o basplante puro Eu vim e coloquei aqui as estaquinhas Estaquinhas assim, bem pequenininhas mesmo assim, bem curtinhas Esse canteiro O próximo canteiro que foi o substrato Brasplante com o Carolina Junto, 50% de cada um E o próximo canteiro foi o Carolina puro Mesma coisa, as estaquinhas curtinhas, espetadas ali assim Lá no caso eu coloquei um em um Aqui eu estou colocando até um pouquinho mais Que é o restinho da estaquinha que está ali Vai bem também na terra com esterco Pessoal, dá para plantar na terra com esterco Então essa ali foi a fórmula O resultado vocês podem ver, lá está completamente diferente É o substrato Carolina número 5 Eu não estou ganhando nada de propaganda grátis aqui para eles Só para deixar claro para vocês Mas a gente tem que falar do que é bom Se você quer fazer um negócio bacana para a sua planta É você fazer isso daqui Ao invés de eu fazer o canteiro Escolher um substrato e falar Vou trabalhar nesse Ou porque ele é mais barato Ou porque ele é melhor de trabalhar Não, eu pergunto para a planta E faço no que ela gosta Isso é muito importante O substrato Carolina número 5 O povo reclama dele Ele tem paia de arroz na fórmula A espieta de badazunha Mas tipo, é o melhor para a planta O melhor para a planta é esse Então eu vou trabalhar com quem? Com o Carolina Não vou plantar ele mais nesse canteiro aqui A situação que está mudinha Ela está bonita, está saudável Está bem pegadinha, enraizada Está uma muda perfeita Mas a qualidade do canteiro de lá é incomparável Nesse caso aqui está os dois juntos Essa parte aqui do meio Lá ele puro Aqui os dois 50% E aqui o braço plant puro Aqui meio que não deu muita diferença Eu estraguei o que era bom Misturando o ruim nessa parte Pessoal, foi isso Lá é o Carolina puro Isso é importante Igual está aqui Carolina puro lá na ponta Meio a meio E o braço plant puro Então pessoal Essa era a dica de hoje Pergunta para a sua planta Estuda com ela Porque o que é melhor para mim também Pode não ser melhor para você Isso está muito ligado A forma de cultivo Do tanto que você cuida Do tanto que você irriga Aí você tem que perguntar para a planta Fazer a sua própria experiência Isso é muito importante Então não deixe de se inscrever no canal Deixar aquele joinha para nós E compartilhar para todo mundo Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau